Neste vídeo, trago uma prece de São Pedro para proteger o corpo e abrir todas as oportunidades. É importante realizá-la com muita fé durante sete dias, segurando sempre uma chave na mão. Vamos começar! A chave de São Pedro proteja meu corpo contra inveja, maldade e injustiça. A chave de São Pedro proteja meu corpo contra perigos, falsos amigos e inimigos. A chave de São Pedro proteja meu corpo contra solidão e desilusão e abra minha alma para o dia e a alegria. A chave de São Pedro proteja meu corpo contra tristeza e dor e abra minha alma para o bem, a luz e o caminho de Jesus. Em suma, a chave de São Pedro proteja meu corpo contra a corrupção do mundo e abra minha alma para a poderosa luz do céu. Ó glorioso São Pedro! Seu nome era Simão, mas Jesus Cristo mudou para Pedro, para ser a pedra sobre a qual o Senhor construiria o Templo da Fé. Ao mudar seu nome, o Senhor lhe entregou as três chaves dos segredos e poderes, tanto no céu como na terra, dizendo O que desligares na terra será desligado nos céus. Ó glorioso São Pedro! A primeira chave é de ferro, abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro, abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira chave, abres o caminho para a felicidade na terra. Com a segunda, abres a porta da ciência espiritual. Com a terceira, abre-se o paraíso. Ó glorioso São Pedro, fecha para mim os caminhos do mal e abre os caminhos do bem. Desliga na terra para que eu esteja desligado nos céus. Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharem diante de mim. Com a vossa chave de prata, ilumina meu espírito para que eu veja claramente e me afaste do mal. Com a vossa chave de ouro, abra as entradas da corte celestial quando for a vontade do Senhor. Ó glorioso São Pedro, que conhece todos os segredos dos céus e da terra, ouça meu apelo e atenda as minhas preces. Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, eu te peço, eu te rogo, eu te imploro. Abre os caminhos que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abre os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais. Com suas sete chaves de ferro, conceda-me a graça de viver sem obstáculos. Ó glorioso São Pedro, que conhece todos os segredos do céu e da terra, ouça minha oração e atenda a prece que te dirijo. Que assim seja. Amém.